Valeu meus amigos, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, mais uma vitória no campeonato brasileiro pra conta, uma vitória que embalou, uma vitória que empolgou e o melhor né, uma vitória que trouxe um pouco mais de esperança pro torcedor tricolor. Na próxima terça-feira temos o confronto contra o Fluminense, que vamos lá né, criou uma grande dor de cabeça pro Renato e agora ele vai ter que pensar, ele brinca, ele fala que ele é pago pra pensar, pois bem, agora ele vai pensar. O Bright White, o que ele fez em campo, senhores, olha, ele deixou aquela impressão que o torcedor queria né, ele deixou aquela, ele deu aquela resposta que o torcedor aguardava desde a entrevista de apresentação dele, quando ele veio pra entrevista falando que estava com fome de gols, que os gols eram o alimento dele, ele como centroavante precisava fazer gols, aquilo ali já deixou uma expectativa no torcedor ó, o cara tá querendo. E ontem ele mostrou isso. Os números dele na partida gente, eles refletem muito de como o Bright White atua, de como ele jogou nessa estreia dele pelo Grêmio. Ele marcou dois gols, tá certo? Teve aquele gol que o Gustavinho faz que foi né, a produção dele praticamente, tem o gol contra né, que a gurizada tá brincando que foi um hat-trick, enfim. Mas na prática foram dois gols que ele acabou fazendo, foram quatro finalizações corretas das cinco tá, no gol, primeiro no jogo foi o que melhor finalizou, nove duelos ganhos de 16, nove duelos de 16, primeiro na partida também entre todos, seis duelos de nove ele ganhou, duelos aéreos tá, primeiro no jogo também. E tá certo que tem o gol contra, ele ficou com uma nota de 8.8 no Sofá Score. Nisso não é nem um pouco surpresa pra quem trabalha com o Bright White desde a chegada dele nos bastidores. Muito elogiado, diz que é um cara muito querido, muito educado, diz que é um cara assim, de um trato refinado, diz que é um cara espetacular nos bastidores, no convívio, um cara muito organizado e um cara muito preocupado com a sua condição física, diz que ele treina, ele sai do treino e ao invés de ir pra casa, enfim, ficar ali no papo, não, ele vai pra academia, ele sai do treino, vai pra academia. Diz que até há momentos que o pessoal da preparação física tem que chegar e, ô picho, dá uma seguradinha aí né queridão, ei, ei, não vai dar certo assim, calma, segura. Diz que ele é muito profissional. Isso a gente já tinha né, antes dele até assinar com o Grêmio, quando tava naquela especulação, nós já tínhamos essa informação até porque ele tinha levado o preparador pras férias junto até da esposa dele e tudo mais. Enfim, isso chegou até a ser capa de revista, essas revistas de fofoca, enfim, mas não é o que a gente tem que entrar nesse momento aqui. O detalhe, é um cara que ele não surpreendeu quem estava trabalhando com ele porque sabe que é um cara muito, mas muito profissional. Depois, na saída ali de campo, ele falou um pouco sobre a diferença do futebol, a diferença do futebol brasileiro pro futebol europeu, afinal de contas é a primeira experiência dele fora do velho continente. E ele falou que aqui o futebol, ele é mais técnico e ele é mais um, é mais lento, vamos dizer assim, do que na Europa. Na Europa é tudo muito rápido, é tudo muito intenso. Assim que tu pega a bola, tu já vai pro ataque, tu tem que ser tudo muito ligeiro, tu tem que pensar muito rápido. Aqui não, aqui tem técnica, aqui tem velocidade, claro, mas em momentos daquela pausada, tu pode pegar a bola, tu segurar, tu pode pensar um pouco mais do que na Europa, do que tu vai fazer com a bola. Aqui tem esse detalhe importante e ele classificou como fantástica a estreia dele. Então, Bright White estreou pelo Grêmio e deixou agora esse grande ponto de interrogação na cabeça do Renato. Afinal de contas, vai roubar a titularidade do Diego Costa ou não? Enfim, isso é um bom problema e o Renato agora vai ter que pensar. Gurizada, vamos falar sobre a classificação, porque a gente tem que falar sobre isso aqui, que é um ponto bem importante também. Nós ficamos na décima terceira colocação, agora são 5 horas e 45 minutos o momento que eu tô gravando esse vídeo. Claro que tem rodadas ainda em andamento, por exemplo, o Bahia, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá ganhando do Vitória por 1x0. Pode ser que isso mude, a partida tá em andamento. O Flamengo tá empatando em 0x0 com o Palmeiras. O São Paulo tá vencendo o Atlético-Oianiense, que tá lá na zona de rebaixamento por 1x0. O nosso rival vai jogar logo mais às 19h contra o Atlético-Oparanaense. Enfim, tem algumas partidas que podem acontecer ainda. Mas o melhor de tudo é, os times que estão na zona de rebaixamento já jogaram e não vão diminuir essa diferença que nós estamos hoje. Por exemplo, nós estamos com 24 pontos em décimo terceiro. O Corinthians é o primeiro dentro da zona com 21. O Corinthians já jogou, empatou. Então, não chega lá. O Fluminense. O Fluminense já jogou também. Perdeu pro Vasco 2x0. Também tem 21 pontos. Tem 20 pontos, perdão. Tem 20 pontos. Ou seja, o Fluminense não chega mais próximo ao Grêmio. A nossa diferença pra zona de rebaixamento hoje é 3 pontos. Conseguimos construir aquela gordurinha, tá certo, que ainda é muito pouco, é verdade. Mas a gente já tá conseguindo se distanciar. E esse é o grande ponto principal que a gente coloca aqui. Porque, finalmente, a gente começa a ter um pouco mais de tranquilidade, né, meus amigos? O fato é que, desde aquela foto, aquela foto que repercutiu tanto nas redes sociais do Kahneman, do Renato e do Jeromel ali, de mãos dadas, desde aquela foto, foram 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 10 gols marcados, 3 gols sofridos, 5 jogos sem sofrer gols. 2x0 contra o Vitória, 2x2 contra o Corinthians, 1x0 contra o Vasco, 0x0 depois contra o Corinthians, 2x0 no Atlético Paranaense, mais um empate contra o Corinthians em 0x0, infelizmente com a desclassificação, é verdade, e o 3x1 contra o Cuiabá, na noite deste sábado, né, na noite deste sábado. Gurizada, vamos avançar um pouquinho, porque o Grêmio já está em Curitiba, chegou nesta madrugada, já está em treinamento, inclusive, se preparando para o confronto contra o Fluminense, na próxima terça-feira, pela Libertadores. Bom, o detalhe agora, o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro é contra o Bahia, no próximo sábado, no Alfredo Jacone, tá? Aí ficam aquelas perguntas, Diogo, o Monsalves será titular? Diogo, o Bright White será titular? Bom, aqui nós temos que pontuar uma coisa bem importante. Nós temos o confronto contra o Fluminense na próxima terça-feira, onde provavelmente nós teremos uma equipe principal, até porque houve preservações, então a ideia é a equipe principal jogar contra o Fluminense. Se nós pegarmos o nosso calendário, o jogo é no sábado, aqui no Rio Grande do Sul, Então tem domingo, segunda, na terça já tem a decisão contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Então muito provavelmente nós teremos mais uma vez uma equipe reserva, ou até uma equipe mista, eu até digo que não seria, tá? Agora uma equipe reserva contra o Bahia é a grande tendência no próximo sábado. Aí vocês vão me perguntar, Diogo, existe a possibilidade do Monsalves sair como titular no confronto contra o Fluminense? Eu diria pra vocês que não, eu diria pra vocês que não, porque nós vamos precisar do Monsalves no sábado. Eu acho que dificilmente o Renato colocaria, mudaria a forma de jogar já pra próxima terça-feira, queimando os dois meias. Então eu acredito que o Renato vai deixar o Monsalves ainda na reserva, usar o Monsalves no próximo final de semana, e agora na próxima terça o Cristaldo deve ser o titular. Aí vocês vão me perguntar, Diogo, mas existe essa possibilidade ali na frente? Eu acho que ela existe sim, eu acho que existe sim. Até porque no ano passado, vocês lembram, nós fomos campeões do Campeonato Gaúcho tendo três meias, vocês lembram? Nós tínhamos o Vina, o Vina na época, nós tínhamos o Cristaldo e tínhamos o Bitelo. Tá certo que o Bitelo muitas vezes era um jogador que fechava bem e voltava como um volante, mas eram três meias que eles mudavam muito de posição, né? Eles ficavam ali atrás do Soares e todo momento ali invertendo as posições. Então eu acho que tem condições sim, agora, a ver como vai se formar isso aí, né? Poderíamos ter o Monsalves, o Cristaldo e o Soteudo? Bom, o Soteudo esse não sai do time, né? Esse não sai do time. A pergunta é, se nós não perderíamos marcação no meio campo? Aí é outra situação que precisa ser analisada, mas a gente vai acompanhar ao longo dos jogos. Mas eu acredito que a gente possa sim ali na frente, por que não, testar Monsalves e Cristaldo no mesmo time, no caso. Bom, para o jogo da próxima terça-feira, foram disponibilizados 34 mil ingressos lá no Couto Pereira, 12 mil já foram vendidos. O Grêmio atualizou agora há pouquinho, 12 mil ingressos vendidos até o momento. Para os próximos confrontos também tem um detalhe importante. Nós não teremos Edenilson pelos próximos três jogos do Grêmio. Isso porque ele levou ontem o terceiro cartão amarelo, fica de fora do confronto contra o Bahia no final de semana, no confronto de terça-feira e depois na terça-feira da outra semana, ele não pode jogar porque ele não foi inscrito na Copa Libertadores. Então, Edenilson fica fora dos próximos três confrontos do Tricolor. Para nós encerrarmos, meus amigos, como a gente já adiantou e já falou aqui desde a sexta-feira, o Grêmio vai jogar sim no Alfredo Giacone, porque a Arena não ficou à disposição por conta da situação do gramado. E ontem o Kaique falou um pouco sobre isso na Zona Mista. Ele disse que a direção conversou com os jogadores, mostrou inclusive vídeos, fotos, mostrando que a situação do gramado não tinha condições dos jogadores voltarem a atuar na Arena neste primeiro momento. Diz que houve até um pouco de... Os jogadores ficaram meio assim, até chegaram a insistir na possibilidade de voltar e tal, só que a direção bateu o pé, até porque existe sim uma grande possibilidade dos jogadores acabarem lesionando, porque o gramado ainda tem muita areia, ainda não é um gramado próprio para o futebol de alta intensidade e tudo mais. Então a direção bateu o pé até pela segurança dos jogadores, embora uns ou outros gostariam de ter voltado mesmo nessa condição. Fato que agora a data para o Grêmio voltar a atuar no seu estádio é o dia 1º de setembro, partida que o Grêmio vai enfrentar o Atlético Mineiro lá na sua Arena. Beleza, meus amigos? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, comenta aqui embaixo, quero saber o teu time. Bom salve, Bright White, Diego Costa, como é que vai ficar esse pessoal todo aí? Tem como arrumar todo mundo nesse time? Quem sai? Quero saber. Esse é o ponto agora também. Quem sai? Comenta aqui embaixo. Quero saber o teu time ideal para o Tricolor agora. Grande abraço, até a próxima. Tchau!